Por dentro da perna, por dentro da perna, não, essa mão que tá na gola vai dentro da perna, vai dentro da perna, vai dentro da perna, vai dentro da perna, vai Bora, vem escalando, saindo do armilote, o braço tá aí, ó, tá aí você, vai, bora, tá vendo? Agora vem, vai, agora vai, vai, na sua, na sua, faz o gancho, faz o gancho, bora, não pode deixar colar, tá? Não pode deixar colar, tá? Bora, estica mais ele, estica, joga o seu quadro pra trás, isso, vem escalando, vai escalar lá em cima, Gabriel, eu tenho que acreditar nesse triângulo, cara Vai, fecha de novo, se arruma, vai Atenção no ataque do pescoço, o braço tá ficando também Você vai entrar no pescoço e presta atenção que tem um braço atravessado aí Fernandes Bruno, Fernandes Bruno, Diogo Tocunaga, Diogo Tocunaga, Diogo Tocunaga, o que você pode? Que é uma pegada? Atenção no ataque do pescoço, o que você pode? Atenção no ataque do pescoço, o que você pode? Ó, vem por dentro da calça aqui, ó, por dentro da calça, tá saindo o braço, tá saindo o braço, tá saindo o braço Dentro da calça, mata o braço, vai e entra na calça aqui, vai E a rauda do chimura Por favor, sai do poxa Bora, vai Bora, Gabriel, acredita por isso Isso, bora Agora vai, vem, vem passando Mata bem o braço Segura o braço Segura bem o braço Bora, vem escalando, escala mais Isso, mais, mais, mais Mata o braço, pra ele não tirar o braço de dentro Vem, vem, vem escalando cada vez mais, Gabriel Bora, a luta tá pra você, Gabriel O braço dele tá todo exposto aí, ó Isso, quando entrar lá, você tem que matar um braço, Gabriel O braço de cá, o braço direito dele Essa é a pegada, Miran, que você fez agora, essa agora Agora, agora Olha o braço ficando, de novo Ele quer o seu braço, tá Tá, entra na gola, entra na gola, com a mão cruzada Ele vai recuar a hora que você entrar no pescoço dele Entra com a segunda mão no pescoço, Gabriel Entra, isso Vem, 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 pressão, pressão, continua, continua, pressão, pressão, pressão Ele vai tirar, você volta pro triângulo Volta pro triângulo, vambora Vem, vambora Vem, vambora Vem, vambora Pressão agora, hein Mata, mata, tá Vem, vambora Vem, vambora Iba, vai, vai, não fica na dúvida Não pode ficar na dúvida, tem que ir para fazer o que você quer Vambora, vambora, concentra, pô Vambora, vambora Um ponto, a gente precisa de um pontinho só Vambora, vontade? Consenta, consenta Bora Ó, ó, ó Bora Vambora, vambora Gabriel Boa, boa Trabalha, 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 trabalha Trabalha, trabalha Bora, bota essa perna, bota essa perna Bota a perna, bota a perna, bota a perna, Gabriel Bora e empurra, continua empurrando que você vai levar ele pra lá, Gabriel Bora, bora Não para, não para, não para Bota a perna Ok, ok upplado tudo, belas Gostou. 우리�ava Aplausos 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 Isso aí. Opa. Boa. Aplausos Aplausos Entrou no seu jogo, Sonic Bora! Bora, Sonic Vamos com a barragem para a gente Vamos girar, vamos girar Vamos girar Vamos girar, vamos girar Ae робá Cubo przep Pegar 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 Obrigado. Obrigado.